E os museus de Cabo Verde registraram mais de 18 mil visitantes no primeiro semestre deste ano. A informação foi avançada pelo Instituto do Património Cultural, que sublinhou o aumento de mais de 8 mil visitantes em relação ao mesmo período do ano 2022, que contabilizou 10,85 visitantes. Os números, segundo o IPC, traduzem na aposta das ações de dinamização e valorização dessas estruturas, com enfoque na modernização de novos projetos museológicos, nomeadamente do Museu do Mar e do mais recente e moderno Museu de Arqueologia da Boa Vista, inaugurado no passado 8 de junho. Conforme a mesma fonte, o museu mais visitado quer pelos nacionais, quer pelos estrangeiros, continua a ser o Museu do Campo de Concentração do Tarafal, com 6.428 visitantes, seguindo-se o Museu Etnográfico da Praia, com 3.430 visitantes, e o Museu do Mar, com 2.332 registros de visitas, tendo esta subida sido associada ao projeto de reabilitação do edifício e a apresentação de uma exposição temporária, ambos ocorridos em janeiro do quarentiano. O Museu de Arqueologia da Boa Vista contemplou um total de 203 visitantes, sendo a mais recente estrutura museológica e a mais nova oferta turística da Ilha das Dunas. Realça o IPC que os programas de divulgação, que vão desde o contato direto com o setor educativo e turístico, como no reforço dos mecanismos de comunicação digitais, continuam a ser efetivados e reforçados. Indica igualmente que estes dados atestam o valor que os bens culturais agregam aos destinos, ainda que o produto âncora esteja associado à natureza.